Então quando a toxina bloqueia esse neurotransmissor, ocorre a paralisação temporária da musculatura. Temporária, isso quer dizer que as rugas causadas pelas expressões faciais, como a ruga glabelar, a ruga horizontal na testa, acima da sobrancelha, as rugas ao redor dos olhos, como os pés de galinha, estão apenas esperando o efeito da toxina paralisante passar, para ela voltar com mais força. Olá meninas, meu nome é Lívia Rocha, eu sou esteticista e especialista no autocuidado feminino. Eu ensino mulheres a ter um rosto mais jovem, usando as próprias mãos. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que eu falo muito aqui nas minhas redes sociais. E toda vez que eu falo esse assunto gera muita polêmica. Porque eu vou contra a moda atual. Mas a minha intenção não é e nunca foi gerar polêmica, muito pelo contrário. A minha intenção aqui é trazer informação para que você tenha o conhecimento suficiente para tomar suas próprias decisões. Decisão mais consciente para aquilo que você quer na sua vida. Sem ser influenciada cegamente. Eu estou falando aqui dos procedimentos estéticos invasivos. Mas afinal, o que são esses procedimentos? Quais são? E o que não te contaram sobre eles? Todo procedimento que invade qualquer parte do seu corpo é considerado invasivo. Dentre os procedimentos estéticos faciais mais divulgados pela estética comercial, aquela que está afim só de ganhar em cima de você, que não se importa com seu bem-estar, com a sua autoestima, que está sempre querendo te empurrar pacotes, tem os procedimentos injetáveis como o Botox e os preenchimentos, tem o implante do fio de sustentação e tem a harmonização facial que é a combinação de procedimentos, que eu chamo de desfiguração facial, porque você acaba perdendo os seus traços naturais e ficando até irreconhecível. Deixa aqui nos comentários, você conhece alguém que já tenha feito ou até mesmo você já fez algum deles? E você realmente sabe o que é cada um deles e qual que é o risco para a sua saúde? Olha só, a toxina botulínica, que é popularmente conhecido como o Botox, por exemplo, se tornou sinônimo de glamour, de beleza, de bem-estar, mas na verdade não é nada disso. A toxina botulínica, ele é um complexo proteico, hidrofílico, de origem biológica, produzido por uma bactéria, isso mesmo, uma bactéria. E como ela age? Essa substância, o Botox, paralisa a musculatura. Ela bloqueia a liberação de acetilcolina, que é um neurotransmissor responsável por enviar mensagens elétricas do cérebro à musculatura. Então, quando a toxina bloqueia esse neurotransmissor, ocorre a paralisação temporária da musculatura. Temporária, isso quer dizer que as rugas causadas pelas expressões faciais, como a ruga glabelar, a ruga horizontal na testa, acima da sobrancelha, as rugas ao redor dos olhos, como os pés de galinha, estão apenas esperando o efeito da toxina paralisante passar, para ela voltar com mais força. Voltam com mais força, porque a sua intenção em fazer essas expressões faciais, muitas vezes involuntárias, sem você perceber que está fazendo, continua. Então você apenas prorroga o problema. Porque depois que o efeito passa de dois a três meses, todos aqueles incômodos voltam a ficar visíveis. Ele não resolve, né? Só empurra o problema com a barriga. E o pior de tudo, nesse processo ainda pode ocasionar efeitos colaterais estéticos e problemas também para a sua saúde. A pitose palpebral, por exemplo, apesar de pouco divulgado, é mais comum do que você imagina, que é quando a pálpebra cai, tem também o risco de desenvolver o botulismo, que é uma forma de intoxicação, que causa dificuldade de engolir, fraqueza visual, entre outros sintomas. Tem outros efeitos colaterais também, como hematomas, alergias e casos mais graves, quando o organismo rejeita a toxina, causando até necrose na pele. Olha só, pessoas que fazem uso de antibióticos, que são alérgicas à albumina, ou até mesmo à lactose, são mais propícias a ter esses efeitos colaterais. Você sabia disso? Tem também os preenchimentos feitos com a injeção de uma substância abaixo da pele. Essa substância, que pode ser de origem animal, biológica, ou até mesmo sintética, ela dá apenas volume ao rosto. Esse tipo de procedimento é muito vendido para maquiar sugos causados quando a pele cai. Quando a pele cai na região da boca, forma o que, popularmente, as pessoas conhecem, como o bigotinês, rugas de marionete. Só que pele caída é falta de estrutura do rosto, falta de tonificação da musculatura. Aí, quando a pele não tem onde se sustentar, ela realmente vai cair. Fazer esse tipo de preenchimento não vai tonificar o seu rosto, não vai cortar esse mal pela raiz. E ainda, é claro, pode causar também uma rejeição do seu organismo e causar vários efeitos colaterais. Já com os fios de sustentação, o efeito é um pouco parecido, porque ele dá aquele falso efeito de lifting na pele. Esse procedimento é bem agressivo, porque a inserção do fio pode causar um trauma na região da sua pele. Devido à entrada e percurso da agulha que contém esse fio. E por esse fio ser uma substância sintética, pode causar rejeição do seu organismo e provocar um processo inflamatório no seu rosto. Porque o organismo, ele reconhece aquilo dali como sendo um corpo estranho. E aí ele rejeita. Viu? Isso é muito sério. Eu sei que no primeiro momento, pode ser até vantajoso. Marcar um horário, pagar o preço, sentar lá na cadeira da clínica e 20 minutos depois, pronto. Não tem mais ruga e a pele está super esticadinha. Só que o efeito é temporário. Logo, você volta a ter os mesmos incômodos na sua pele. Isso se o efeito rebote não causar um dano mais grave. E se eu te falar que existe uma maneira para você ter esses mesmos resultados, os mesmos resultados dos procedimentos, mas de uma forma natural. Nada invasivo e sem qualquer desses riscos. E o melhor de tudo, você pode fazer na sua casa usando as suas próprias mãos. É verdade. Isso é possível? Sim. Massagem facial e ginástica facial quando feitos, seguindo um método comprovado, com passo a passo bem explicadinho, pode trazer resultados surpreendentes na sua pele. E com um efeito a longo prazo. Que dura mais tempo na sua pele, evitando o surgimento de novas rugas. Seguindo o meu método PVS, que tem como base a pressão, a velocidade e o sentido, é garantia de uma pele super lisinha, firme, já na primeira semana. E o melhor de tudo, você faz na sua casa usando as suas mãos. Se inscreva aqui no canal e me siga nas redes sociais. E se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. A Maria, por exemplo, é uma aluna que eu tenho e ela me contou que antes de me conhecer, ela foi numa clínica e a dermatologista fez a cabeça dela para fazer algum desses procedimentos que eu falei hoje aqui para você. Ela gastou 2.800 reais para colocar 1ml de botox na região da glabela e 2ml na região do bigode chinês. Aí ela contou que depois que ela fez isso, momento algum, as rugas sumiram. Foi como se ela não tivesse colocado nada. Depois, no dia seguinte, ela voltou para reclamar e a dermatologista disse que isso era comum, era normal, às vezes acontece isso. Ela se sentiu enganada, se sentiu roubada, gastou dinheiro à toa, dinheiro que poderia ter sido gasto com algo que realmente valesse a pena. Se arrependeu profundamente e ainda teve que ver o marido rir da cara dela. Certo, ainda bem que o prejuízo foi só financeiro. Mas imagine se além do prejuízo financeiro, ela tivesse que lidar ainda com problemas de saúde causados pela aplicação da toxina. Agora pense comigo, tudo isso que eu te falei aqui nesse vídeo. Será que vale a pena fazer procedimentos invasivos? Será que vale a pena pagar caro para ter um resultado temporário, um resultado que vai durar pouco? Será que vale a pena arriscar a sua saúde? Sendo que existe um outro caminho, um caminho mais natural para você alcançar os seus objetivos? De ter uma pele sem rugas e uma pele super firminha? Se ainda assim você quiser optar por fazer os procedimentos invasivos, tudo bem, a escolha é sua. Tudo que eu posso fazer é te desejar boa sorte. Agora se você decidir seguir o meu caminho, um caminho mais natural para você ter um rosto mais jovem, usando suas próprias mãos, conte comigo para te ganhar nessa jornada. Tchau.